Olá amigos, me encontro aqui na Casa Fiat de Cultura. Hoje, em parceria com o Instituto Uzi Minas, apresenta a exposição Visível Sensível, do colecionismo ao museu na Casa Fiat de Cultura, que poderá ser visitada gratuitamente até dia 30 de junho. Imperdível! Com curadoria do professor e doutor em História da Arte Rodrigo Vilvas, a mostra apresenta 50 obras que pertencem ao Centro Memória Uzi Minas, isso em Ipatinga. As obras colecionadas ao longo de seis décadas contam parte da trajetória da arte produzida em Minas Gerais e no Brasil e que fortalecem a presença de Minas Gerais no mapa das artes brasileiras. Pela primeira vez, esculturas, pinturas, desenhos e gravuras do século XX e XXI são expostas de maneira inédita. Vem comigo e confira! Pela não me conte tudo, não me esconda nada. Abelano, primeiro parabéns à Estelante, abraçando não só a cultura, mas os esportes, ou seja, abraçando o Brasil num todo. E hoje aqui, essa parceria com a Uzi Minas, eu acho que tem muito a agregar a todos nós, não só mineiros, mas uma parceria inédita. Eu queria que você falasse um pouquinho disso para mim. Eu acho que as empresas que representam um ponto de força para Minas Gerais, para o Brasil, tem também um papel de desenvolvimento social. Nesse contexto, seja a Uzi Minas, que inclusive agradeço por estar aqui hoje, pela parceria, seja a Estelantes, tem uma honra, um prazer de participar em difundir a cultura aqui em Minas Gerais, aqui em Belo Horizonte, aqui com a Casa Fiat de Cultura. Eu tenho uma colinha aqui que reza investimentos na ordem de 30 bilhões. Conta aqui para a gente, aqui não me esconda nada. Isso daqui é o que comunicamos desde o mês passado. De fato, é um momento importante de transição da indústria automotiva, é uma transição tecnológica. E a transição tecnológica requer investimentos. Até 2030 é isso? Desde 2025 até 2030. Isso vai requerer novas plataformas, novas tecnologias, claramente a introdução do híbrido, e isso é um papel fundamental que a Estelantes vai ter, e claramente a renovação dos nossos produtos, dos nossos carros, com lançamentos novos, a renovação de carros existentes. Esses lançamentos passam pela montadora de Betim, com exatamente a tecnologia da BioHybrid. O BioHybrid é uma tecnologia que combina um ponto de força enorme do Brasil, que é o etanol, as motorizações flex, com a introdução do híbrido, então do elétrico. Então, um ponto de força no Brasil, com o desenvolvimento tecnológico que a nossa engenharia está fazendo aqui no Brasil. E isso tudo casa muito com a presença da Estelantes no país e na América do Sul. É um ponto de força para nós. Um momento importante da Estelantes dentro do contexto da indústria automobilística do país? A Estelantes tem um papel de liderança hoje. Nós temos orgulho de falar que um carro, cada quatro vingido na América Latina é da Estelantes, um carro, quase um carro cada três no Brasil é da Estelantes. Então, temos também o dever de contribuir com o nosso desenvolvimento tecnológico, a evolução da indústria do Brasil e a indústria do país. Obrigado. Parabéns aí. Obrigado. Muito obrigado. Céu Saba, me conte tudo, não me esconda nada. Aqui, eu vi essa exposição sendo montada em outra versão, no museu. Primeiro, parabéns aí por essa iniciativa, junto aqui com a Estelantes, de trazer esse belo acervo, digno assim de todos os aplausos, de reconhecimento exatamente de quem faz e acontece aí pelo Brasil, fora das artes. Como é que foi trazer essa exposição, essa iniciativa? Conta aqui para o nosso telespectador. Uma honra, uma honra. Nós temos com a Estelantes, a Estelantes tem uma história de muitos anos de negócios, mas parceria em valores. Fomos parte e somos parte da construção do tecido industrial do país. E que melhor oportunidade que ter um acervo que tem na Ucimina, coletando durante mais de 60 anos de história, e que é a primeira vez que sai fora dos límites da empresa e poder estrear isto, para compartilhar com a comunidade toda, na Casa Fiat de Cultura, e tendo a Estelantes como parceira, é uma honra para nós. É um verdadeiro orgulho e estamos felizes de poder contribuir com isto. Esse acervo, ele está dentro do Instituto, que o preserva, que o mantém dentro. Situa aqui o nosso telespectador, onde que fica esse contexto e aberto à comunidade, não só local, mas internacional, e a importância dele, né? O Instituto de Ucimina é um braço de interação com a comunidade, que tem uma qualidade, e um amor por o que faz, e uma qualidade de desempenho, algo extraordinário. E parte disso é tomar conta, cuidar do acervo cultural na Casa da Memória de Ucimina, que está em Ipachinga. É um belo lugar, estão todos convidados a visitá-lo, está totalmente aberto à comunidade, e nos permite nos integrar, contribuindo com o desenvolvimento da cultura, do arte, de forma mais intensa. Me corrija se eu estou errado. Se eu me engano, todo esse acervo, ele estava, entre aspas, picado dentro de repartições da própria Ucimina, e foram agrupados exatamente dentro do museu. É isso? Correto. Ou seja, ele deixou de ser um bem, um valor agregado só aos funcionários, para se tornar público. É uma ação bacana da Ucimina. Muito bacana. E visitando o Centro da Memória, você consegue ver como a indústria, a comunidade, se fusionam. E se fusionam de forma criativa, intensa, e mostram uma oportunidade muito boa, de estar mais perto da nossa comunidade, de ser melhores vizinhos, de poder compartilhar toda essa riqueza, tal como você fala, fora dos límites da própria Ucimina. E o momento do aço no Brasil? E Ucimina, o que você diria? Muito desafiante. Temos, digamos, estamos confiantes, digamos, no desenvolvimento da nossa competitividade. Acabamos de terminar uma obra de quase 3 bilhões de reais em modernização completa do nosso Alto Forno 3, em Ipatinga. E atualmente estamos em uma rampa bem sucedida e confiando, digamos, que temos oportunidades desafiantes para acompanhar o crescimento industrial do país. Obrigado. Parabéns aí ao setor da equipe aqui hoje. Obrigado. Muito obrigado a todos. Ana Milena, me conte tudo, não me esconda nada. Muita luz hoje aqui na Casa Fiat de Cultura. Parabéns, é mais uma exposição. Eu queria que você falasse um pouquinho dessas luminuras, como dizia Tonico Mercador, mas como também dessa luz que irradia aqui na Praça da Liberdade, sempre com exposições inéditas, internacionais, nacionais, com gente que faz e acontece. Primeiro essa aqui, esse acervo bacana aqui da Uzi Minas. Eu o conheci lá em Patinga e bacana que o Rodrigo está ali, ali é um curador bacana, né? É tudo maravilhoso. Boa noite, Paulo. Obrigada pela presença. Essa, realmente, a Praça da Liberdade está brilhando com essas 50 obras do acervo do Centro de Memória da Uzi Minas, de Patinga, que pela primeira vez sai da sua sede e vem para Belo Horizonte na Casa Fiat de Cultura, contando a história da arte moderna e contemporânea por meio de obras de artistas de Minas e do Brasil. A Casa Fiat, ela tem a missão de promover a visibilidade e o acesso das pessoas a acervos e coleções, sejam elas públicas ou privadas. E o grande mérito dessa exposição é mostrar uma coleção privada que foi reunida durante 60 anos pela Uzi Minas e que agora o público vai ter oportunidade de conhecer, mas com outro diálogo, com outro posicionamento trazendo essas obras para o tempo atual para que a gente possa dar novos significados para essa produção artística que passa por várias décadas, ao longo de várias décadas, chegando até a arte contemporânea. Toda a Casa Fiat de Cultura é gratuita, além da exposição, nós vamos ter uma programação paralela de palestras, de ateliês e de outros eventos associados a essa mostra e o público está convidado, eu espero por vocês. Chega junto, é isso? É isso. Vivas ao Rodrigo Vivas, curador da exposição, estou revendo aqui mais uma vez, tive o prazer de fazer essa cobertura repetindo aqui o que eu falei para a Ana, lá em Patinga, quando foi a inauguração do museu lá, não é isso? Exatamente, foi em 2021, eu tive o prazer de ter a sua presença. Obrigado. E agora nós estamos aqui, nós estamos na Casa Fiat trazendo parte da coleção aqui bastante significativa para essa instituição magnífica que é a Casa Fiat. E o que eu agregou, são as mesmas obras, é o acervo num todo, tem alguma novidade? Tem umas dez obras inéditas aqui. Então o museu lá... Ele cresceu, então? Cresceu. Para falar a verdade, o museu ainda tem mais umas 50 obras que a gente nunca tinha mostrado. Não foi mostrado no espaço e agora nós trouxemos novas obras para esse espaço, para essa nova exposição. Dá uma palinha aí de que obras são renomadas também, artistas? São maravilhosas. Amélia Toledo, Amélia Toledo super conhecida, está com uma grande exposição em São Paulo. Maria Bonomi, que está sendo homenageada na Bienal de Venezes agora em 2024. E temos os grandes conhecidos também, como Franz Weissman, Milka de Castro, Tomi Otaque, Fernando Veloso. É uma grande exposição. E a montagem é inédita. Pois é, isso que eu queria saber. Exatamente, a montagem é inédita. nós não queríamos fazer uma estrutura de espelho. Não fazia sentido tirar as obras para que as obras viessem para cá. Não, é uma nova montagem, uma nova organização e uma nova provocação. Porque a gente tem que provocar o público. Esse é o interesse. Ok, parabéns mais uma vez aí. Muito obrigado, eu obrigado pela parceria. Você tem acompanhado o trabalho muito bem. Meus agradecimentos. Ok, prazer não, querido. Obrigado, Secretário, a cultura, a arte brilha entre montanhas, extrapola, luminuras, como dizia o Tonico Mercador. Olha, e brilha há muitos anos. Brilha, né? E brilha há muitos séculos. Vamos pensar que nós estamos aí num dos maiores sítios barrocos que nós temos aí no entorno da região metropolitana de Belo Horizonte. E o Circuito Liberdade veio aí há uma década atrás para fazer jus ainda de forma mais potente nessa tradição com as artes, essa tradição com a história, com o patrimônio, com o culto, a cultura. É o caso desse capítulo daqui de hoje também. Esse capítulo aqui eu estou muito surpreendido com o recorte curatorial que tem realmente uma pinacoteca que faz uma leitura da arte em Minas Gerais de uma forma muito interessante. Eu vi coisas aqui que eu não conhecia e obras que eu não sabia por exemplo com a aquarela ou a gravura da Era Tupinambá que eu não conhecia tantas como tem aqui. Então realmente uma belíssima exposição. Prazer em vê-lo. Parabéns aí pela sua gestão. Obrigado. 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 Tchau, tchau.